Ela não quis terminar pra ficar muito louca de bebida na balada com as amigas? Eu tô suado, só tô grotinho na vida Eu dei amor e carinho, trabalhei pra dar conforto Doei meu coração, mas ela me fez de bobo Antigamente pra ela eu era o Romeu Ela quis terminar, agora se perdeu Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? Olha lá lá, saindo do baile toda mijada, capotada, pedindo carona Enquanto eu tô aqui rodeado de várias gatas na casa da praia Minha ex tá bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? Minha está bem, só não tá melhor que eu Minha está bem, só não tá melhor que eu Sabe qual a novidade que aconteceu? Ela não quis terminar pra ficar muito louca de bebida na balada com as amigas? Minha está bem, só não tá melhor que eu